Música A sala de salamia, que vem aqui na escrita, traz o nosso jeito, a nossa cara, o que diz respeito à cultura, direitos humanos, salamia, agradecer, jovem companheiro, criador do Partido de Trabalhantes, muito desorgulho, a reedória que nasceu, que nasceu na base, nasceu nos movimentos sociais, nas comunidades aquisiárias de base, muito naturalmente, o Marcelo também está aqui, vai lá, está todos e todas, meu bom dia, eu, fazendo uma intervenção sobre cidadania, fazendo algumas reflexões importantes para essa temática. Primeiro assim, nós, é muito natural, muito legítimo, na sociedade, que nós tenhamos nossos desejos individuais, nossos projetos individuais, nossos sonhos, e quem é honesto, quem é honesto, dialoga com a coletividade, correlaciona o interesse individual com o interesse coletivo. Então, a gente vive um fascismo. Esse é o grande desafio que a gente tem nessa caminhada de cidadania. Agora, evidentemente, que há situações onde esse interesse individual nosso, ele entra em conflito com o interesse coletivo. E aí, tem que ceder. E, veja, por exemplo, as cotas. Eu quero começar nesse exemplo das cotas. É bom para a sociedade brasileira que o negro, que o pobre, tenham acesso privilegiado à universidade? É. É mais do que bom, é importante. Não dá para dizer que o jovem, negro, pobre, tenha as mesmas oportunidades que os meus filhos, que os filhos do Tafael, que os filhos do Andrônia, que os filhos de algum de vocês aqui. Não dá. Essa criança negra sente, literalmente, na pele, o que é a discriminação. Muitas das vezes, as pessoas falam assim, mas está uma discussão sobre quem é negro e quem não é negro. Pergunte para um policial o que ele vai saber identificar, porque ele sabe identificar o preconceito enraizado nessa prática cotidiana de perseguição. Uma história de 300 anos. Eu militei durante os treze anos no movimento de educação popular, para o particular comunitário. E o belo dia fizemos um debate sobre as cotas. E aí o professor que estava na mesa, que hoje, inclusive, é até deputado federal, não do PT, disse, é mesmo, deputado com trajetória bem marcante na esquerda, na época, não sei hoje, mas na época ele estava no PT e se dizia que não era um entusiasta das cotas, porque ele achava que o aluno, ao entrar para o UERES, na época, na realidade, não era o UERES, ao entrar para o UERES, aquele aluno seria discriminado. E isso atrapalharia o bom andamento do ambiente acadêmico. Bonito a palavra, né? E aí um aluno meu, que eu fiquei muito orgulhoso, me escreveu, que fez o seguinte, fala, Professor, quero dizer para o senhor, que o meu sonho é ser discriminado dentro da universidade, porque fora eu já sou. Eu acho que essa resposta mostra bem a dimensão da sociedade que a gente viveu. A política de pobres é uma política de ação afirmativa, que evidentemente vem numa caminhada, numa trajetória, para corrigir uma distorção. O negro, negra, em especial, pobre, e a grande maioria, não está no melhor emprego, não está na universidade. Como é que você corrigir isso? Melhorando a educação, é evidente, mas eles não deram a educação de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. A gente vai levar, no mínimo, 10, 15 anos. E o que eu falo para a geração que está hoje no ensino médio? Os que eram 15 anos? Qual o pai que falaria isso para o filho? Esse é o desafio que tem hoje. Isso é cidadania. Fazer uma construção que privilegia aqueles que estão fora do critério da oportunidade. O governo Lula, no longo desses oito anos, dando continuidade agora para a presidenta Dilma, pautou com responsabilidade esse debate. O acesso à universidade. O acesso à universidade, inclusive o público de qualidade, para os negros e os pobres. Eu me recordo que no governo anterior, o ex-ministro da Educação, faleceu recentemente, o presidente Paulo Renato, tinha um discurso que, olha, nós não temos dinheiro, recursos, para cuidar do ensino superior e do ensino fundamental. e já fazia um ensaio visando o quê? A privatização do ensino superior. Era isso que eles faziam. E é interessante que todas as matérias que tinham esse cunho, no final, mostravam o estacionamento pela UFRJ. Gente que eram importadas. Dizendo que os filhos dos ricos e da elite estavam na universidade pública como uma desculpa para a privatização. O governo Lula pega esse fato. É verdade. Os filhos dos ricos e da elite estão na universidade pública. Então o que a gente vai fazer é colocar os filhos dos pobres, dos negros, dos discriminados, dos indígenas na universidade. E foi o que fez. Faz esse espelho da elite. Esse é o problema da elite brasileira. Que não compreende uma política plural. não compreende que o slogan, a meta do governo Lula, era Brasil é um país de todos. Todos e todos. E quando você diz que é um país de todos, está subentendido que você precisa privilegiar aqueles que estão fora. Não é fazer um discurso fácil e dizer que quem governa para todos não está enganando alguém. Não, não é isso. É quando você quer governar para todos, você quer incluir um segmento da sociedade que está fora. Isso é cidadania. Isso é política pública que constrói cidadania. Que constrói oportunidades. Que tem um proa único. Que tem as bolsas de universidade para filhos dos mortos de trabalhadores e trabalhadores. muito engraçado que na campanha eu estou fazendo a campanha da Zona Sul. Uma senhora pegou o meu conflito. Ah, meu filho, não vou votar em você, não. Mas por quê? Não vou votar em você porque graças ao seu presidente e ao seu partido, na Zona Sul, vou levando. Graças ao seu presidente e ao seu partido, nós... eu não consigo mais contratar a empregada doméstica. Porque nenhuma delas quer vir trabalhar por menos de 600 reais e diz que prefere ficar em casa que no Bolsa Família. Aí eu falei, bom, só não vou votar em mim, não, né? Falei, não, 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 não. Falei, não, 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 não. Falei, não, não, não. Falei, não, não, não. Falei, não, não. Então, olha, isso é o sinal para mim de que a gente está no caminho certo. Porque quando a gente fala em distribuição de renda, qual renda que a gente quer distribuir? distribuir a renda do GCR e o Rafael, a minha, não. Porque essa é a visão da sociedade elegante. É bom o discurso, mas é ruim de cumprimento, de ação, distribuição de renda e isso. É mais caro para a gente? É mais caro para a classe média? Tem que pagar melhor para o empregado médio? É. Mas isso é bom ou ruim para a sociedade? É bom. Então vamos pagar. É mais caro. Vamos criar mecanismo de ação governamental e faça a distribuição de renda. Isso é bom para a sociedade. Não foi por acaso que 35 milhões de brasileiros saíram das classes mais baixas e entravam nas classes médias de consumo. Não é por acaso que hoje se faz um grande debate no Brasil sobre a importância da cultura e da educação para que essa nova classe média possa compreender como é que se constrói a política coletiva. Só corremos o risco de ter 35 milhões de brasileiros egoístas sem cumprir. E é isso que a gente está discutindo aqui agora. E se tem pouco, são ditados muito trágicos e dizem assim, farinha a boca para o perão primeiro. Estragou o Brasil e elitizou esse país. O governo Lula disse que farinha a boca, pouco perão para o outro mundo. Essa é a dimensão importante de um governo que verdadeiramente quer construir política para os mais pobres. Para a emancipação e cidadania. Evidentemente, nós temos desafios, nem tudo está resolvido. Esse país vem de 500 anos de desigualdade. Vem de 500 anos de ausência de protagonismo, pobre, desde para pensar, abolição da escravatura, 200 anos, não é isso? 300 anos que tem as cartas no Brasil e há menos de 200 anos que se aboliam as cartas. Algo muito recente. E evidentemente tem que ter responsabilidade de ação completa para mudar essa realidade. Para fazer uma construção onde evidentemente o mais pobre seja o protagonista. Agora, a elite, verdadeiro, não se conforma com isso. E esse é o problema que o Brasil tem hoje. Vou dar um exemplo muito simples. depois de 13 anos do movimento de educação popular, na verdade, 13 anos agora, depois de 11 anos, 10, 11 anos do prefeito C, da Educafro, no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ex-prefeito, o senhor César Maia, está querendo agora trazer o filho que critica a cidade da saúde como se o César Maia não tivesse responsabilidade nenhuma sobre isso. É a grande verdade que tem que se dizer. Governou a cidade por 20 anos e aí os indicadores são agora, em 4 anos, a cidade ficou o caos. Então, o contrário, o caos era antes. Ele chega, depois de 10 anos do prédio de bola comunitária, utilizando os espaços das escolas públicas e municipais, o que ele faz? Ele proíbe o nosso movimento. Expulsa os alunos pobres, negros, excluídos das escolas municipais. Vamos lá para as igrejas, tanto igrejas católicas, cristãs gerais, como igreja humana e tal, como igreja evangélica também, que abriam as portas para abrigar os novos sem teto, os sem teto e sem educação. Sem educação histórica, agora sem teto não tinha de ter aula. mais de 140 alunos na cidade do Rio de Janeiro afastados desse poder, dessa oportunidade. Porque o prefeito da cidade do Rio de Janeiro não compreende a dimensão desse processo de mudança da sociedade, não compreendia, inclusive vivia as turnas com o governo federal. Nenhum dos programas do governo federal da cidade do Rio de Janeiro tinha visto que o César vai simplesmente fazer uma linha de confronto e enfrentamento e brigas com o governo federal. Evidentemente que a gente conseguiu uma importante vitória, fomos para a rua, rodamos esse cenário, mas demonstra bem o que que pensa a elite, em especial a elite da direita do Brasil que criminaliza a pobreza, que acha que o pobre é bandido, que incute no pensamento do coletivo, que nele o correndo é bandido. esse é o pensamento da elite brasileira, que evidentemente foi pela primeira vez, vamos dizer assim, enfrentado na medida em que se fez o debate da escola. em 2005, eu estive no colégio marista, na Tijuca, para dar uma palestra sobre as costas. Eu, como militante da educação popular, a gente mandava na época, nem vereador, nem deputado, fui lá dar uma palestra. E logo no início, eu me entendi uma graça, deixei uma ideia do que é esse colégio, porque estava no museu e a professora Rosana Heger, do Instituto Action Age. E se eu der baixo, eu estava ouvindo mal que o microfone solta lá ruim, o diretor da escola falou alguma coisa, não sei o que, e soltou 2.500 reais. E eu tinha entendido que aquele era o salário de um professor daquela escola. Um bom salário. Em 2005, ainda. Só que não era o salário, era a mensalidade da escola. Eles teriam uma ideia do que é essa escola. Daí, a gente vai lá. Aí, eu leio o debate sobre as quatro, isso é para ilustrar. Um aluno chega para mim e fala assim, professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Está falando das portas aí e tal, bacana? Eu queria entender o senhor. Por que que eu tenho que dar a minha vaga para o aluno pobre e negro? Qual a pergunta dele? Eu fecho aqui em cima do que eu abri a minha fala aqui. Aí, eu falei assim, olha, eu te respondo se você me explicar e me dizer por que e quem te disse que a vaga é sua sobre a escola e sobre o final do ano. será que foi o jornal pouco? O senhor, esse é o debate que tem hoje. Por que que a vaga é do plano e do rio? Porque está imputindo a cultura do Brasil e quando a gente e quando a gente faz uma fala que diz, eu quero redigatar aqui, que nós temos que correlacionar o nosso interesse individual ao interesse coletivo e quando ele se conflitou nós temos que ceder porque o interesse coletivo tem que ser mais importante do interesse individual e se incomoda tanto a elite. O que eles não querem abrir mão? Esse é o elemento. Esse é o ponto principal que hoje nos desafia e nos traz uma reflexão sobre cidadania imprescindível no momento que o país vive hoje. Hoje nós temos números dos orgulhos dos reivindos do governo do Lula. Números que nos deixam entusiasmados com a possibilidade e a gente espera que aqui a gente continue esse sucesso porque nós temos a importante e indispensável situação aonde é fundamental que as políticas públicas não sejam apenas para atender os mais pobres mas não tenham como protagonista na política como elemento de decidir e construir a política. Por isso que é tão importante o orçamento participativo. Por isso que é tão importante os conselhos populares. Por isso que é tão importante a participação de vocês nos conselhos municipais de saúde e de educação para ajudar os bons políticos que estão sérios com a vida pública para transformar até empoderamento de verdade. Não no cargo deles mas na ação política no diálogo com a sociedade no diálogo com a cidade e isso é emblemático e isso é indispensável. Por isso que eu fico muito feliz de vir aqui e ver tanta gente interessada em debatê e discutir cidadania. Cidadania dialoga diretamente com a palavra política no pós da cidade. eu ouso dizer que as eleições municipais são muito mais importantes do que a eleição presidencial dos deputados governadores. Porque a efetividade da política pública formatada pelo governo federal só se torna realidade pela gestão municipal. No Rio de Janeiro sofremos muito 20 anos do César Maia pela ausência dessa articulação. No Rio de Janeiro os números dessa pesquisa que está fora de referência com muita propriedade de maneira correta e legítima mostra que o programa de saúde da família no Rio de Janeiro está alcançando 20% agora de cobertura. 20% na cidade é coberta do programa de saúde da família para a gente. só que na época do César Maia não chegava a 3%. Foi por isso que o Rio teve a tragédia da epidemia da lei. Porque o programa da saúde da família não existia. Niterói do outro lado da poça tinha não teve morte em 2008 no programa da lei. Por quê? Porque lá a cobertura passava de 60%. Simples assim. O pessoal brincava dizendo e tem razão que se lamentava com o aumento das barcas aí que atualmente diziam que na alerta o problema do aumento quando o botão do alerta foi suicídio à Assembleia nenhuma vota o aumento do transporte infelizmente o professor Fernando Henrique Carvalho e o professor Marcelo Lecar privatizaram e criaram figuras das agências reguladoras que são as responsáveis por fazer esses aumentos absurdos. E a gente brinca dizendo que brincava e que alguém morreu de dentro que as barcas são tão ruins que nenhum prescrito pega a barca. Mas não é verdade. Agora ninguém diz dentro porque havia um problema de cobertura. Evidentemente que essa política toda só é literal e Rio de Janeiro. Programação da família existe e do governo federal. Mas da onde depende a implementação do município, da cidade que o prescrito não pode recuar? Não pode voltar àquele passado dos anos de triste, que a gente tem que puxar da hora e lembrar o que era prescrito há nove anos atrás, há dez anos atrás. Esse é o desafio que temos hoje. E continuar nessa nossa prescrito que já voltou com o governo federal. Cidadania é participação. Cidadania é debate, é discussão e acima de tudo o nosso engajamento, mas não em campanhas, não em campanhas, mas o nosso engajamento no processo de discussão e articulação de políticas públicas com protagonismo da sociedade. Eu, acho que já sempre um trabalho importante aqui na Prefeitura nesse sentido, o Tafarel na Câmara dos Vereadores como presidente da Câmara. Agora, mais importante do que os dois fazem um belo dispensado do trabalho, evidentemente, é o papel de vocês. para além das eleições, se articulando, participando das eleições dos conselhos tutelares, da formação dos conselhos municipais de saúde, conselho distrital de saúde e até mesmo do conselho estadual de saúde para discutir, debater muita responsabilidade sobre qual o papel que a gente precisa desempenhar nesse sentido. Esse é o grande debate que é colocado hoje e eu quero trazer aqui para vocês como elemento decisório da mudança que a gente precisa experimentar nessa experiência saudável cidadania. do que? do que? do que? Tchau.